Blockchain. Você vai ouvir muito falar desse termo nos próximos anos. Alguns afirmam que nos próximos 5 a 10 anos, o blockchain vai causar uma revolução especialmente no sistema financeiro, na contabilidade e nas transações, maior do que a internet causou nos últimos 20 anos, no comércio eletrônico, nas informações e em toda forma de fazer negócio, especialmente com mídia. Então o que é o blockchain? Certamente você ouviu falar do Bitcoin. Mas o Bitcoin é uma moeda, uma criptomoeda, mas é simplesmente uma das possíveis aplicações do blockchain. O blockchain é que é o conceito poderoso de fato. Por quê? Porque ele descentraliza o registro de identidade, valor e transações, que por séculos nós confiamos em algumas instituições, como os governos, como os bancos, os cartórios, por exemplo. Qual é a função básica de um banco? Uma das principais funções é garantir a preservação da riqueza que está lá armazenada e evitar um problema que a gente chama de gasto duplo. O que isso quer dizer? A partir da hora que uma pessoa transferiu um montante de dinheiro para outra, o banco é responsável por garantir que o equilíbrio do sistema se mantenha. Ou seja, se alguém tinha mil reais e transferiu esse montante para outra pessoa, ela tem que deixar de ter esses mil, para que o sistema se mantenha em equilíbrio. Outra coisa, a emissão do dinheiro é regulado por bancos centrais e tudo mais. E tudo isso registrado de forma centralizada. Qual que é o problema? Via de regra, esses modelos de registro não evoluem no tempo. Se você visitou um cartório recentemente, você sabe que é uma viagem no tempo. E eles são normalmente lentos, custosos e possíveis pontos centrais de ataque e fraude. Então isso é o que acontece com os sistemas contábeis e com o sistema financeiro. Recentemente, o JP Morgan passou por um grande ataque, onde um número enorme de registros foram fraudados. Sem falar dos escândalos de corrupção de Enron e várias outras que nós presenciamos nos últimos anos. Pois bem, logo no crash do sistema financeiro americano em 2008, surge proposto pelo Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa ou um pseudônimo de um grupo que estava propondo o que a gente conhece como blockchain. O que o blockchain faz? Em vez de você ter o registro das transações e das identidades nos servidores de algumas poucas instituições, você descentraliza e pulveriza isso no computador de milhares de pessoas. E por que se chama blockchain? Porque cada bloco de transação que é registrado a cada 10 minutos, está ligado ao bloco anterior, desde a primeira transação feita lá em 2008. Ou seja, para você fraudar um registro em blockchain, você teria que atacar os computadores que mantêm essa rede ao mesmo tempo. E não só isso, você teria que atacar todos os blocos que foram criados na história. Ou seja, é virtualmente impossível. Por isso que quanto mais pessoas aderem ao blockchain, ele se torna mais impossível de ser fraudado. E você tem um registro histórico de todas essas transações. A cada 10 minutos, um bloco de informação conecta no outro e é validado. Por isso chamado de blockchain. Quem que mantém essa rede? Os mineradores, que são voluntários, são pessoas que colocam os seus computadores para fazer o quê? Essa checagem da confiabilidade da informação a cada 10 minutos. E eles ganham um pedacinho de recompensa em bitcoins. Ou seja, eles ganham o equivalente a alguns centavos de dólar a cada 10 minutos para fazer a manutenção da rede. Então é como se fosse se o registro do banco, se a estrutura de TI do banco tivesse agora pulverizada em milhares de computadores ao redor do mundo. Por que isso traz um impacto inimaginável nos negócios? Porque no caso do Ethereum, por exemplo, você tem os smart contracts. Ou seja, além de dinheiro, como é o bitcoin, você consegue armazenar qualquer tipo de informação e contrato. Por exemplo, a reputação de um prestador de serviço, que tipo de serviço ele pode prestar e por aí vai. Imagina o seguinte cenário. No blockchain, você conseguiria ter a reputação de um motorista, o estado do carro dele e que ele está disponível para fazer uma viagem. Se você já entendeu o que dá para fazer com isso, você consegue construir um Uber fora do Uber. E é por isso que erroneamente nós chamamos essas plataformas que surgiram lá em 2008 de economia compartilhada. Casos como o Uber e o Airbnb. Eles não são economia compartilhada. Eles são grandes agregadores de demanda e de outro lado de oferta. Ou seja, você agrega de um lado muita gente querendo dirigir e de outro lado pessoas querendo ser transportadas. E no meio do caminho, o Uber fica sempre com 25%. No caso do Airbnb, idem. Ele cria uma plataforma de mediação imobiliária, mas ele fica com 15% dessas transações. Agora imagina o blockchain, onde você tem essa informação pulverizada pelo mundo afora, você consegue pesquisar um imóvel que tem uma boa reputação, bem localizado e que atende a tua necessidade e reservar diretamente com o dono, sem ter passado pelo Airbnb e pagar ele em Bitcoin. Então no primeiro momento é uma coisa inimaginável, mas é a disrupção de quem causou a última grande onda de disrupção, que são as plataformas. Quando você começa a imaginar que tipo de modelo de negócio nós vamos conseguir criar absolutamente sem barreira geográfica, sem limite de moeda, nós vamos ter a maior integração global de negócios já presenciada. Porque acontece, até hoje transferir valores entre os países demora muito e custa muito. A partir de agora, no blockchain, nós vamos conseguir integrar a economia de uma forma nunca antes vista. E aí os modelos de negócio de empresas como o Google, como a Amazon, começam a ser questionados. Então a oportunidade que nós temos na nossa frente com o blockchain é o equivalente a voltar no tempo e imaginar que o primeiro navegador gráfico da internet surgiu só em 94. A Amazon foi também fundada em 94 com muita visão de que o comércio eletrônico seria grande. Em 98 surge o Google para tornar a integração da informação uma coisa mais fácil de ser feita. E em 2004 surge o Facebook. Imagina poder refazer tudo isso agora numa rede descentralizada como é o blockchain. Ou seja, a disrupção dos negócios está só começando.